Ae, na pedra lá em baixo. Tô ali atrás do alien. Filha da puta. Alien, vou te ressuscitar, velho. Tô vendo. Nossa, mas eu tô longe. Não, não para o meu drone. Tomara que não tenha ninguém perto de mim. Eu tô encurralado aqui. Tem um cara da minha frente. Ele tava esperando. Aonde que eu fiquei? Nossa, eu tô paralisado. Ah, o cara me deu um tiro só, cara. Que mentira do caralho. Que mentira do caralho. Que mentira do caralho. Um minuto, Bettini. Você vai ter que capturar o rádio lá, velho. O fumaça não sei onde tá, mas o fumaça cai na sua frente, sua frente. Nossa. Linda, linda. Outra perto de você, outra perto de você. Tá marcado. Vai lá, Bettini. Ruxa nele, Bettini. Calma, tô de sniper, fi. Calma. Você não tem pistola? Ele é um sniper também. Emissão, estamos ficando sem tempo. 30 segundos. Que nervoso, velho. Nossa. 17 segundos. 15 segundos do time. Boa, velho. Desluxa agora. Uuuuh! Uuuuh! Porra! Hahahaha! Boa, garoto! Terebenebia! Labrastravia! Labrastravia! Boa, caraca! Clutch Disney era foda, cusão. Carai, jogamos... wrath. Fino. Fino! E, volta aí. Volta aí, Diego. Easy, Carl. Vem pra Santos, Diego. Vem pra Santos pra você ver. Vem pra Santos. Vem pra Santos, aí você vai ter essa resposta. Vem pra São Paulo pra você ver. em São Paulo. Vem ver os corinthianos chatos pra caralho com esse aqui. Com certeza o Diego deve estar usando uma meia rosa ou uma cueca azul. Cueca azul? Cueca azul eu tô vendo velho. Caralho, quem foi que matou então? É o Betinho usando aí o bagulho. Caralho, Betinho. Oi. Ah velho, tá experience mesmo velho. Tipo, se ele faz uma vez a gente fala pode ser cagada, mas o cara fazer então da hora é experience velho. Parabéns. Valeu. Parabéns, parabéns. O cara ali ó, o cara ali ó. Se eu conseguir esportar pra mim agora é desse. Já esportei. Já ganhou esportado ali o patrulheiro. Tem mais um na frente dele. É o tanque. Meti um headshot no tanque. Fica mudando no sinal da torre. Nossa, o drone. Ah não, não é drone não. O cara é drone sniper também. Estão tirando em mim. Ah, o cara me viu chegando, o batedor, cara. Ai, caralho, caralho, caralho. O alien deve me salvar lá, alien. Não sei o que está voltando. Olha o tanque ali. Olha o caralho, ele marcou. Está todo mundo ali, tá todo mundo ali, alien. São os quatro ali. Não, eu estou vendo dois ali, mas se eu atirar nenhum, com certeza tem um aqui embaixo. Nossa, eu não acertei a cara dele. Estou vendo pela câmera do destino. Não acertei a cara. Não, tem um tanque, tem um tanque ali perto de mim. E tem outro cara de perto do destino. O cara ali, olha. Tem outro cara de reconhecimento ao mais. Inibidos de suicídio. Tem outro cara ali. Outra ali. Dá a boquinha, dá? É boneca, dá a boquinha para mim, dá? Tenta correr, tenta correr, alien. Eu vou tomar, hein. Ali, olha. Por ali, por ali. Olha o drone. Cuidado com o tanque, cuidado com o tanque. Olha o batedor, batedor na sua frente. Caralho, alien, você não viu o cara, velho. Não, eu vi. Mas só que eu estava colocando o anti-drone no chão. Na hora que eu levantei, já... Não, faz isso... Estava tomando. Olha o batedor aí, ó. É sério? Aqui, ó. Correndo aqui, ó, Bettini. É os mesmos? É, os mesmos caras lá. Ali, ó. Caralho, esse Edno vai fazer o Ace. Que jeito, ele mata todo mundo. Pô, se esses caras estão viciados assim, eles não deviam estar jogando casual, deviam estar competindo, né? Como é que a gente pode pegar uns caras noobes assim? Uns caras vindo da puta assim. Boa. Pra mim, esses caras é noobes, velho. Eu vou tentar reviver alguém ou um de vocês, tá? O cara é monja pra caralho, tá? Aqui, jogando com nós. Não querendo dizer que a gente não sabe jogar, mas... Ai, caralho. Os caras arrebentaram o meu drone. É, só não tá jogando ranqueada porque a gente não achou partida nenhuma, né? Buscou umas vezes, não achou. Deve ser isso pra todo mundo então. Ninguém tá conseguindo entrar no ranqueado. Do jeito que esses caras estão jogando. Caralho, esse maluco, Ramalho. Esse maluco não morre, esse filho da puta? Caralho. O cara não morre, mano. O Michael Stealth matou ele agora. É, pô. Também depois que eu ranquei... Eu vou curtir o Michael na outra partida atrás. É, mas só tem o Michael, né? E o cara é nível 5 ainda. Se liga. Ele pode ter nível 5 de prestígio, ó. Aliados eliminados. Perdemos o objetivo. Cada prestígio é zero, né, o... É. O rank. Mano, as vezes quando você... Olha lá, ele é prestígio. Prestígio 10, ó. Ele é prestígio 10, mano, cara. Então, as vezes quando você vê um prestígio jogando mal, com certeza é o cara que foi dormir e deixou o filho dele jogando. Negativo. Tem uns caras... Tem uns prestígio que é ruim. Tem uns caras que é ruim mesmo. A maioria, cara, acho que a gente... Dá pra contar... Então o cara chega prestígio não pelo nível de habilidade, e sim pelo tempo de jogo. É. Dá pra contar no dedo quantos prestígio que nós treinbou que era bom, velho. Deve ter sido uns 3 ou 4. Não sei se vocês lembram, mas na época do Gambaldi, velho. Na época do Gambaldi, eu lembro que eu tive que fazer uma conta nova. Eu era pintinho, velho. Pintinho e dava por uns caras que eram machado. Ah, mas eu... Não, teve uma partida agora a pouco que nós jogou, acho que você não tava ainda. Eu e o Diego carregou, fi. Tinha um cara prestígio 10, no time não fez nada. Pegou 1 ponto. Se quer, acabou a partida e ele acabou com 0 ponto. Caçem e eliminem as forças do final. Tô indo de drone e morteiro. Quero pegar esse Edno. Se ver drone, me dá cal. Me dá cal. Me dá cal, 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 cal. Me dá cal. Tem que dar pra dar bala no Johnny. Olha lá, se você conseguir derrubar... É foda, né? Se derrubar o drone numa balinha só, não precisa usar o bagulho. Não. Os assististas estão funcionando. Estão interferindo. Droneado. Droneado. Peraí, 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 peraí. Ah, ia tentar acertar o drone. Já foi? Se foi marcado. Se foi marcado, corre. Está mexendo. Eu tô encurralado. Ah, o cara me mata... Ah, não acredito que... Não acredito que esse é um... Capitão, no final da torre seguinte, estará atido em prédio. Drone, liga o lugar. Porra. Ele está difícil. Estou sem fogo pesado. O cara vai de você deixando. O que é isso? Mentira. Mãe! Estão atirando em mim. Boa! Boa, Alien. Estava aqui em mim? Podemos salvar. Vou tentar. Olha o cara aqui. Vai do seu lado. Do seu lado. Cadê o cara, mano? Pegue ele, pegue ele. Boa, garoto. Nossa, Diego. Cadê o cara do meu lado aqui que eu não estou vendo? Ah, não sei. Estou na câmera do lado agora. Pode nem mudar. Espera aí que eu acho que meu coração está quase escondido aqui. Vai, vai, vai. Eu tenho que jogar... Eu tenho que jogar... Minas lá no cara. Eu tenho que jogar ali. E eu vou montar outros corpos que a gente... Estou embaçado a minha mira. Ah, desgraça. É o tanque. Peguei mais um. Vamos acabar com ele. Só falta outro. É o tanque. Está do lado do meu corpo. Vai lá, Diego. Falta outro. Está aqui, está aqui, está aqui. Que pariu. Eu vou pegar esse filho da puta. Eu vou pegar esse filho da puta. Ah, estou indo do Betini. Estou indo do Betini. Estou indo do Betini. Eu vou pegar esse filho da puta. Está aqui, ó. Ah, o cara me pegou, Pingau. Ele está miado. Ele está miado. É tanque, é tanque. Mentira. Ai, mano. Pegamos. Ótimo trabalho. Caralho, o tanque tancou pra caralho, velho. Não tancou muito e pouco não, viu? Estou quase morrendo aqui. Caralho. Nossa, estou pontuando do mal, viado. Mas tá bom. Abatou o jogo, pelo menos. Ufa. O Alien jogou bem, Alien. Jogou muito, velho. Boa, Alien. Vou continuar no esquema que eu estou fazendo. Stealth total, velho. Batei dois caras deitado. Vacilei, cara. Eu vacilei, cara. Eu vacilei, mano. Fui dar uma ruxada ali e não era pra ter feito isso. Tem que jogar com calma. Eu quero pegar esse Edno, velho. Eu quero pegar esse Edno. E esse Pingau vai de tanque de novo, viu? Toma cuidado. Esse Pingau aí, Pingau aí. É, esse Pingau, ele é... Esse cara quase matou todo mundo. O cara, tanque, velho. Mas no cu. Dá calça e vê drone. Caralho, estou focado aqui no bagulho Edno, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar. Vamos ganhar essa porra aí. Bora, time. Bora, time, caralho. Seus porra. Calma aí. Estou mandando meu drone. Eles vão... Joar o meu drone. Joar o meu drone. Joar o meu drone, beleza. Que referência, você é o meu drone. Ladrão. Agora, o médico tem... Ele tem que... Ele tem que explotar outros caras agora pra nós. Se ele for... Se ele for menino GG. Ó, já explotei um ali. É o técnico. Mais um aqui, ó. É o Pingau. Pingau de tanque de novo. Fui marcado, fui marcado, fui marcado. Tem mais um com o tanque. Eliminei um. Tem mais um ali. Tá revivendo. Tá revivendo. Ele criou o cara, ele criou o cara, ele criou o cara. O cara saiu dali, mas o tanque tá lá. Vou esperar. Vou esperar, vou esperar mais um pouco que eu omito o meu drone, o meu drone morteiro. Eu tô espontando o tanque. Tá. É a minha amiga, o tanque. Foi. Se alguém conseguir espontar... O cara sai pra lá, o cara sai pra lá. É, correu. O tanque tá aqui ainda. Permanece parado. Onde o tanque tá? Aqui. Por aí. Ai, fui marcado. Ai, uso, uso o bagulho, uso o bagulho, uso o bagulho, Wallen. Peguei. Não tem, não dá. Já usi. O tanque saiu dali? Merda, me prenderam. Ai, como é que eles me viram, mano? O Sérgio me matou de novo. Caraca. Calma, Dino. Caralho, como é que eu errei? Sim. Como é que esse cara me matou quatro vezes, mano? Cadê o médico? O médico pode salvar. É, eu acho que ele tava tentando fazer isso. Eu tô muito longe dele. Como é que o cara me viu? Eu tava no meio das plantas, velho. Eu tava nuqueado lá, mano. É bem aqui. Esse maluco, ele deve usar algum hacker, não é possível. Alvo abatido. Tá aqui, firmada. Mano, uso o drone, filha da puta. Fica muqueado e uso o drone. Puta, foi marcado. Engraçado. Vai, 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 vai. Me fodir aqui. Estão atirando. É que é isso? Vou pegar o Wesley. Eu tô encurralada aqui. Ah, mentira, mentira, mentira. Ah, merda, carrega. Se escondeu. Ele me reviu, ele me reviu. Estão atirando. Ah, mano. Oh, Deus, oh, Deus, oh, vida, oh, Céu. Só falta o tanque de pé aqui. Você também. Nossa, eu não nada essa partida. Ridícula essa partida, ridícula. Uma partida para se esquecer. Nossa, vem, cediu. Diego, tá aqui. Se tiver morteiro. Tá atrás. Acertei um teco nele. Andei. Vai, alien, por trás. GG! Ah, eu tô atirando. Ótimo trabalho. Que team play, hein, cuzão. Pelo menos esse meu último... Esse é o meu último... Esse é o meu último... Esse é o meu último morteiro. Tiro ele da posição mesmo. É nóis. Caralho, mano. Nossa, ó. Eu tenho seis... Nossa, zero barra seis, mano. Com eles. Tomamos um pau com esses caras. Ótimo nervoso, mano. Os caras jogam pra caralho, mano. Os caras é bem entrosado, mano. Vem comigo aí, hein? Como é que eu matei dois ali, cuzão? Matei o Doc e matei um outro ali. Do Splinter Cell. Gente, consegui entrar na casa sem que os caras cheguem primeiro lá? Quando a gente também estiver acabando, anda devagarzinho. Tô espotado. Usa, 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 usa o bagulho, usa o bagulho. Peguei na bala, filho. Demorou muito. O cara aí dentro, Diego. Tem. Ih, olha quem caiu. Eu caí aqui. Vai sair do jogo, Leonardo. Saiu do jogo? Sim, da partida. Estou sob fogo pesado aqui. Tá carregando aqui, tipo... Aí, ó. Você foi desconectado na sessão. Que bala! Ah, que mentira. Ah, troquei kill com o cara, velho. Troquei kill com o cara. Dentro da casa, Bettini. Eu acho que só tava o cara lá. Galera, enquanto isso eu vou no banheiro e já volto. Tenta reconectar, tenta reconectar. Não, já tá conectado já, já tá de boa. Saiu da partida mesmo, só da partida. Boa, Bettini. Já tô no lobby já. O cara tá me escutando. Boa. Nossa direita aqui do lado de fora tem. Arrevegueiro maluco. Nossa direita do lado de fora tem. Ah mano, esse cabo filha da puta me matou de novo. Tá dentro da casa... Meu corpo à direita, Bettini. Ei, tô colocando uma mina aqui. O outro é o homem verde, mano. Tá vindo, vai entrar, vai entrar agora, vai entrar agora. Aí, 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 ó. Boa. O cara tá na porta, tá na porta, Bettini, tá na porta. Acabou de escutar a minha mina que tá ali ó. Ele tá na porta. Eu tô ouvindo o passo dele bem à minha direita. Tá vindo pela esquerda agora. Tá, tá, tá dando a volta. O cara é bom, hein. Sobe verdinho. É o homem verde, tá vivo? É o homem verde, é o homem verde. Caralho, que situation. Que situation. Eu tô achando que ele vai... Olha lá, tá revivendo. Vai, Bettini, você não consegue não reviver alguém? Vai, vai, revive que eu vou ver, vou ver, revive que eu vou ver. Tomara de reclamar. Ai, pior que a minha câmera não tá dando mais pra ver... Foi. Olha, Bettini. Foi marcado, foi marcado, foi marcado. Oi, tem um sniper na porta, lado esquerdo. Uh, que bala! Olha, olha, olha na live, mano. Olha na live a bala que eu dei. Caralho, quick scope. Acabei de ver, nossa. Ah, o outro aqui, achei outro, achei outro. Ah, o homem verde. Ele tá na porta. Os hostis estão baratos. Putz, sabe o foda que eu fico com metade do live, da minha vida. Ele tá aí na porta, mas ele tá, tipo, alguns metros só. Levanta daí. Caralho. Caralho. Pô, Bettini. Eu preciso, eu preciso sair daqui e pegar a life, mano. Ele tá revivendo, ele tá revivendo os caras, mano. Acho que revivendo o sniper. Calma aí, calma aí. Tô, tô pegando mais life. Caralho, que situação, tio. Fui marcado, fui marcado. Caralho. Diegão, Diegão. Tá foda. Peguei o sniper. Mas onde tá o outro? Não sei, eu fui desmarcado agora. Vamos dronar esse caralho agora. Vamos ver onde ele tá. É melhor você entrar aqui, caralho. Fica aqui comigo. Não, não. Não, calma, calma. Fica aí, fica aí marcando os caras. O cara é bom, hein. Putz, que situação. Esse cara é. Ah, o cara, o cara se desculpa. Só tá eu e você só, mano. É, o cara tá explotando ali onde tá errado. Já ninguém, o cara pingou. Voltei. O cara é bom, hein. O cara tá muito, muito conado. Opa, aonde tá esse tiro, aonde tá esse tiro? Fui eu, fui eu, fui eu. Easy. Caralho. Tá foda. Tá foda. Ele podia dar a boca ali pra dar uma balinha daquela de novo, hein. O cara, esse homem verde é muito bom. Consegue... Tem que entrar de novo ali na partida? Você consegue, mano. Entra pela sessão na party. Os três, os três do time dos caras tão aí, né? Tô vendo dois aqui. Um, um, acho que tá aí na porta que você matou. Ah, é verdade. Tá aqui onde eu matei, é verdade. Sniper. Não dá pra entrar aqui pela parede, não. Sabe qual é o esquema, Bettini? Hum? É ir na torre de reconhecimento. Um minuto. É o único jeito. É ir pra torre de reconhecimento. Eu vou lá... Ou você vai, porque eu tenho um drone morteiro. Mano, a gente tem um minuto, eu vou lá. O cara tá em desvantagem, mano. Cara, se ele não tiver marcando... Se ele não tiver marcando... Foi. Tô fazendo essa porra, força. Ele, ele deve tá marcando, ele é muito bom esse cara. Sim, bicho. Estamos ficando sem tempo. Voltou. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, em 15 segundos, não vai dar tempo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo, tá correndo. Não vai dar tempo. Caralho, mano. Que rodada. Caralho, é difícil. Ô, esse cara é muito bom, velho. Isso aqui é a morte. Bela? Meu... Olá,'m bom.